Numa felicidade, porque hoje é sexta-feira e a gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu sigo, eu vejo, eu escuto, eu leio. Ele é historiador referência no Brasil, Leandro Karnal, inspira milhares de pessoas todos os dias, seja na televisão, na internet ou pela escrita. Professor, membro da Academia Paulista de Letras e escritor best-seller com os livros Crer ou Não Crer e o dilema do porco espinho, Leandro Karnal é o nosso convidado de hoje e está lançando uma coletânea de crônicas muito especial. A Coragem da Esperança, lançamento pela editora Planeta e reúne os melhores textos publicados no jornal O Estado de São Paulo, além de crônicas inéditas. Karnal, é uma alegria, uma honra te receber aqui hoje no Radiocast. É uma alegria para mim aceitar esse convite e falar com os ouvintes e as ouvintes da 98 aí, do meu querido, minha querida Belo Horizonte, que infelizmente eu tenho viajado pouco como eu fazia com tanta frequência antes. Mas em breve, em breve, Karnal, estaremos todos vacinados, temos esperança em relação a isso, estaremos todos vacinados e circulando aí novamente pelo Brasil, pelo mundo e te recebendo aqui ao vivo. Eu espero, espero muito. E a esperança, você já antecipa isso, né? A situação atual não é boa, é exatamente por isso que se impõe a esperança. Não existe esperança se nós estivéssemos no paraíso, porque já estamos na total alegria e felicidade. A esperança é o recurso de quem não está bem e escolhe estrategicamente pensar e agir para estar melhor. Por isso que eu dei esse título às crônicas que quase sempre encerram com essa mensagem que é preciso ter esperança. E como ter esperança, Karnal? Como ter esperança? Porque eu fico pensando, os especialistas falam muito sobre felicidade. A felicidade, ela não é um estado permanente. Você nunca estará num estado permanente de felicidade. Como um êxtase, né? Como um êxtase. E a esperança? A gente consegue ter um estado permanente de esperança? Porque principalmente nos dias atuais, né? As suas crônicas, inclusive, elas falam muito, né? Nesse momento em que a gente vive aí com Covid, o país polarizado, dividido. Enfim, todo esse conjunto da obra aí que a gente tem vivido é um estado permanente? A gente consegue ter esse estado permanente? É, é preciso um pouco de distância e perspectiva. Vamos começar refletindo um ponto importante. Quando nós nos fechamos no dia 15 de março, aproximadamente, na segunda quinzena de março do ano passado, nós não estávamos em uma situação de felicidade. A saúde brasileira não era uma alegria explosiva, não havia pleno emprego, não havia harmonia política, não havia desenvolvimento econômico para todos. Então, nós não saímos do paraíso para o inferno. Apenas a pandemia revelou mais nossas desigualdades, revelou mais nossa polarização política. Eu queria, aproveitando a sua excelente reflexão, lembrar que nós temos que distinguir alegria e tristeza, que são sentimentos passageiros, como chuva, sol ou vento, daquilo que seria felicidade ou infelicidade, que seriam sentimentos permanentes, como o clima. Então, quando eu digo que o país tem clima tropical, o Brasil tem clima dominantemente tropical, quer dizer que hoje pode fazer chuva, amanhã é sol. Quando eu tenho tudo correto, funcionando do jeito que eu quero, eu estou alegre, eu bato meu carro, meu filho vai mal na escola, eu tenho uma dor em algum lugar, eu tenho tristeza, preocupação. Mas isso não afeta a minha felicidade, isso afeta o momento, afeta o caráter passageiro. Então, a felicidade para mim é um sentimento permanente, só que ele não é um sentimento de alegria permanente. Eu sou feliz, mas eu tenho momentos, como eu perdi minha mãe há quatro anos, em que eu entro em uma crise grande de tristeza. Isso não me deixa infeliz, isso me deixa triste. Claro, não vamos confundir com uma doença, que não é culpa de uma pessoa, chamada depressão. Depressão é doença, precisa de auxílio profissional. Então, quando você faz uma opção estratégica pela esperança e pela felicidade, você, por exemplo, diz, que dor, que tristeza, que nós perdemos mais de meio milhão de brasileiros. Porém, eu estou vivo, a maioria da minha família está viva e mais de meio milhão não tiveram a mesma sorte. Eu estou empregado a mais de 14 milhões, quase 15, de brasileiros não empregados e subempregados, um número ainda maior. Então, eu estou optando por olhar as coisas que eu tenho e pensando o que eu posso fazer, porque a felicidade é política, no sentido de que ela é coletiva, como diz Aristóteles, ela não é partidária, ela é política, felicidade na polis, o que eu posso fazer para melhorar meu país, minha cidade, meu bairro, meu condomínio. Então, a felicidade é estratégica e a estratégia é otimista. Pessimistas, se não for depressão, geralmente são pessoas preguiçosas, ou seja, dizem que não vale a pena fazer nada. Interessante, porque a esperança nesse preceito, ela pressupõe uma ação de quem vai buscar algo justamente porque nutre essa esperança. Mas, professor, recentemente eu vi uma colocação sua com relação à esperança, dizendo que se trata de uma virtude. E aí, a primeira coisa que me veio à mente é virtude. Tem alguns que possuem, outros que não. Tem pessoas que têm predisposição a nutrir essa esperança e outros que podem aprender, ter mais dificuldade. Quer dizer, ela oscila dependendo da pessoa, do perfil? Para a teologia, fé, esperança e caridade são virtudes infundidas por Deus. Então, eu tenho que pedir e aceitar se Deus dá ou me nega. Mas, quando eu digo que ela é uma virtude, tem um sentido na filosofia de Aristóteles que é uma prática. Você tem razão. Por exemplo, tem pessoas que mais facilmente são otimistas. É uma questão complexa que vai da genética até a biografia da pessoa. Eu tenho, por exemplo, a característica biológica tal, por exemplo, de acumular gordura em algumas partes do corpo. Isso significa que eu não posso emagrecer? Não. Significa que eu vou ter que me esforçar mais do que aquelas pessoas que eu conheço que são irritantes porque comem tudo e continuam magras. Eu vou ter que me esforçar mais. A virtude da felicidade, a virtude da esperança são práticas. E essas práticas significam que eu vou diariamente optar por boas informações, não vou me intoxicar com notícias negativas sem cessar. Eu vou procurar boas músicas, boas companhias. Eu vou procurar cultivar a virtude da esperança, que é um trampolim, para eu atingir a virtude também da felicidade. Para Aristóteles, tudo que eu faço de bom não é acidente. É uma prática. E eu sou perfectível. Eu posso me aperfeiçoar. Então, sim, eu tenho motivos para ter tristeza. E tenho motivos até para infelicidade. Eu opto como rebeldia apostar na esperança. Isso é maravilhoso. E você está falando aí, professor, eu estou me lembrando, recentemente a gente entrevistou uma senhora que ela fez um curso na França sobre o riso. E os franceses têm uma faculdade, vamos falar assim, para ensinar a rir. Porque não é um povo que gosta muito de rir. E eles têm essa... E ela estava nos ensinando que todas as manhãs, quando você acorda, você tem alguns exercícios para deixar o seu dia um pouco mais leve em relação ao riso. E aí eu fico me perguntando se quando você está num dia muito triste ou numa fase muito triste da sua vida, se a esperança também pode ser um exercício. Assim como o riso pode ser um exercício, você ter um exercício para rir, você também pode ter um exercício para ter esperança, uma técnica para ter esperança. Você sabe que há alguns anos, bastante, eu tive uma parente que perdeu a filha. Uma das maiores tragédias que pode acontecer na existência de um ser humano. E ela, com toda razão, entrou num ciclo de tristeza densa, profunda. Precisou de auxílio médico. E eu dei um conselho, apesar da minha parente ser mais velha do que eu. Faça trabalho voluntário em creche com crianças órfãs com HIV. Qual o objetivo disso? Você vai ver, em primeiro lugar, que a tristeza não é monopólio seu. A tristeza não é monopólio seu. Você perdeu uma filha, mas lá você vai encontrar 50 crianças que já nasceram contaminadas por HIV porque as mães tinham durante a gestação. Então você vai descobrir, em primeiro lugar, essa centralidade que a dor dá, porque, por incrível que pareça, de novo, se não for depressão, se não for doença, a tristeza é uma zona de conforto. Porque se eu sou o ser mais infeliz do mundo, comigo nada dá certo, ninguém me entende, eu vou tendo uma centralidade, porque eu sou tão complexo que o mundo tem 7,5 bilhões de pessoas e ninguém me entende. Olha só como eu sou complexo. Não é? Então tudo dá errado, chove quando não deve, eu perco o emprego, ou seja, o mundo, Deus, o diabo, o destino e o karma se juntam para me tornar a pessoa mais infeliz do mundo. A tristeza é uma forma de narciso, porque eu vou me considerar tão importante que tudo me percebe. Como aquela pessoa que não tem nenhum motivo, mas se acha invejada, que eu acho extraordinário. Aquelas pessoas que não tem nenhum motivo, mas todo mundo me inveja, a pergunta é assim, mas do que, criatura? Fica invejável em você? Então isso é um exercício, é um exercício que eu gosto de realizar. Eu sou naturalmente otimista, mas eu sou professor e eu lido com jovens. Eu acho que é fácil ser pessimista quando a sua função talvez seja lidar com doentes terminais, mesmo que seja uma tarefa extraordinariamente bonita, é difícil você diariamente ver pessoas morrendo. Agora, quem, por exemplo, faz parto, quem, por exemplo, dá aula, quem cultiva jardins, parece que já nasceu com uma disposição para a esperança. Se eu sou naturalmente esperançoso, só que aos 58 anos, eu sei que eu vou dar uma aula para 50 pessoas e talvez duas entendam de fato o que eu disse e talvez uma tenha a sua vida transformada. Hoje, para mim, isso está bom. Eu lembro de um humorista que foi a um programa que eu faço e ele disse, eu fiz um show para 1.500 espectadores. Eles riam que quase se urinavam nas cadeiras, mas havia um senhor azedo que ficou no meio da plateia de braços cruzados e sem rir em nenhum momento e o show inteiro ele me incomodou. Infelizmente, isso é uma característica humana. Um não riu. 1.499 riram de forma extraordinária. Eu vou para casa e por que aquele cara não riu? Sabe o que é isso? É vaidade. Eu quero 100% de eficácia. Eu quero 100% de eficiência em tudo aquilo que eu faço. Alguém não vai rir, alguém vai lhe achar idiota, alguém vai lhe xingar nas redes sociais. E daí? O que você vai fazer? Nada. É interessante. É maravilhoso isso. Coloca muito bem a questão da perspectiva de você poder mudar a perspectiva sobre a mesma coisa, mas enxergando de uma forma diferente. Mas eu lembro também de uma entrevista recente, professor, que eu vi do Mano Brau. E o entrevistador, ele fez uma provocação perguntando para o Mano Brau o que ele sonhava quando era pequeno, quando era mais novo. e ele diz que na situação dele ele não tinha nenhum sonho porque ele estava muito preocupado naquele momento em sobreviver. Ele vivia numa situação de extrema vulnerabilidade em que a violência era muito próxima. E aí, ouvindo isso e pensando sobre até a pergunta da Fernandinha de técnicas, formas de provocar essa esperança para pessoas que estão dentro desse prisma de vulnerabilidade dentro dessa situação, ainda assim é possível tentar exercer alguma esperança nessas pessoas, pessoas que normalmente não conseguem sonhar? A vida tem uma inteligência própria. Como a existência biológica é o maior valor, todo o meu cérebro se dirige à preservação dela. Na nossa cadeia evolutiva, nós aprendemos a injeções, por exemplo, de hormônios, de enzimas, de produtos que o cérebro manda injetar no sangue para a gente focar. É o caso da adrenalina. Você está fugindo de um animal feroz. Você não vai pensar será que a vida tem sentido? Para onde nós estamos indo? Quais são os valores fundamentais do mundo? Não vai ser um paradigma. Eu estarei exercendo. É, porque eu vou querer salvar a minha vida. A adrenalina é aquilo que o cérebro manda injetar no meu corpo para fazer duas coisas. Aumentar a minha potência física, com a adrenalina eu tenho força e velocidade, mas também para dar foco. Então, quando a vida está em risco, eu crio um foco na sobrevivência. Muitas pessoas que estão em estado de perigo alimentar, muitas pessoas que estão em estado de perigo, de segurança, em função de crime, etc., elas vão ter apenas este foco. Para pensar em valores, metafísica, felicidade, em geral, tem que ter satisfeitas aquelas necessidades que o Maslow traduziu numa pirâmide há muitos anos, que são essenciais. Mas o que eu diria é que exatamente na situação de horror é que eu devo ter a virtude estratégica do otimismo. Vitor Frankl, um célebre psicanalista que teve a infelicidade de participar do horror do Holocausto, ao sair dos campos de concentração, a situação mais degradante que a humanidade inventou no século XX, ele fez uma das terapias mais otimistas que nós temos na tradição. Porque ele viu o horror, ele viu os absurdos da morte, da pulsão de morte, da destruição dos seres humanos, e ele saiu de lá refeito. Eu acho que é exatamente no momento de dor que a esperança e a estratégia da esperança devem prevalecer. Quando nós descrevemos, como eu disse no início, Adão e Eva no Gênesis, não tem nenhuma narrativa sobre a esperança de Adão e Eva. A esperança surge quando eles são expulsos do paraíso e começam a pensar em como voltar à esperança por uma redenção, à esperança pelo perdão de Deus, a esperança da história humana, ela surge no eu. Somos nós, humanos, falhos, em meio à instabilidade, num país com problemas políticos, sociais, econômicos e sanitários. Somos nós com uma abertura de Olimpíada meia boca, ou seja, em meio à frieza de uma arquibancada vazia, é aqui que nós sonhamos que a próxima Olimpíada tenha um estádio lotado, com gente gritando e aquela emoção que a gente viu em Londres, que a gente viu em Pequim e assim por diante. Ou seja, é agora que se estabelece o farol, o caminho da esperança. Eu acho que o livro A Coragem da Esperança me alugar porque eu acho a esperança própria de corajosos, mas dessa coragem que o grande Aristóteles disse, que é ter noção do perigo, não ignorá-lo e sair com ele diariamente, porque quem ignora o perigo tem uma psicopatia, quem vai para a guerra sem medo de morrer é porque não dá valor nenhum à vida, inclusive é um mau soldado, porque ele vai tomar atitudes que comprometem a segurança do exército. Eu tenho medo, tenho vários medos, porque eu tenho, tenho famílias, tenho bens, tenho nome, tenho carreira, então eu tenho medo e esse medo vai me deixar focado, esse medo vai fazer com que eu tome providências e isso é muito importante para nós, a esperança é uma vontade de superar a dor, ela não é um medicamento opiáceo, como a gente chamaria, um medicamento para dormir ou atenuar a dor, a esperança é a consciência da dor atual, se tudo desse certo, se tudo fosse perfeito, se eu fosse imortal e o mundo perfeito, não precisaria de esperança, ela já seria a plenitude em mim. Professor, a gente está falando de esperança, seu livro chama Coragem da Esperança, eu já falei com crônicas no estado de São Paulo que você escreveu, mas e a coragem? Porque a gente fica falando sobre esperança, mas coragem também é um outro estado muito difícil também, assim de, você é corajoso? Não sei, eu sou corajosa para algumas coisas, para outras não, e a coragem? É, você sabe que Sócrates faz essa pergunta, na obra de Platão, para definição do que é coragem, ninguém é corajoso para todas as coisas, então, nós temos uma mãe que enfrenta diariamente transporte público, amamenta seu filho nas horas vagas, luta, ampara o marido, mas foge de uma barata, ela é extremamente corajosa com todas as coisas que são perigosas, ela enfrenta o mundo, ela enfrenta agressores, mas ela foge de uma barata, né? Um homem que sustenta a sua casa, tem que bancar, sendo ou não o macho alfa, é também aquele que morre de medo, por exemplo, de ser traído, é um medo imaginário para a maioria, mas é um medo que faz os homens tremerem, então, nós vivemos com medo, mas o medo é uma forma de prudência, se ele não me paralisar, ele é uma forma de prudência, há pessoas paralisadas pelo medo, tem gente que tem uma coisa chamada agorafobia, que é o medo de sair de casa, essa pessoa tem caquicardia se ela põe o pé na rua, ela tem queda de pressão, não é frescura, é uma doença, assim como alguém de pressão alta vai ter que limitar seu acesso ao sal e tomar remédios controladores de pressão, uma pessoa com agorafobia, com síndrome de pânico, eu tenho um amigo famoso, inclusive, que teve um ataque de pânico e ele foi para baixo da cama, ele é famoso, fazia show para milhares de pessoas, ele foi para baixo da cama, ele não conseguia, não é nem sair do quarto, ele não conseguia sair de baixo da cama, e isso acontece a pessoas inteligentes trabalhadoras, mas para aqueles que não sofrem de distúrbios, problemas e alterações psíquicas, para a maioria das pessoas que lidam com suas dores, a coragem maior é a resiliência, não é a coragem de um dia se atirar de um bang jump, de um penhasco, a coragem maior é acordar de novo, fazer o café, enfrentar o dia a dia, enfrentar o chefe insuportável, enfrentar o professor perseguidor, enfrentar o agressor, dia a dia, todos os dias, essa coragem, a coragem brasileira de transporte público, por exemplo, é um gesto de coragem extraordinário, sair à rua aqui em São Paulo é quase épico, queria ver o livro, queria ver Enéias, da Eneida e da Odisseia aqui em São Paulo, andando nas nossas calçadas, eles pegaram um barquinho e enfrentaram um gigante, um gigante, uma bruxa e pronto, eu queria ver pegar trem, pegar um trem no fim da tarde, isso, essa resiliência é muito difícil, porque todos temos esse primeiro impulso, todos temos aquela alegria do primeiro dia, agora é a repetição, o dia a dia, todo mundo vai à academia no primeiro dia, volta entusiasmado, vai no segundo dia, na primeira semana perdeu 400 gramas, tá animado, agora vem a terceira semana, vem a chuva, vem a preguiça, vem o cansaço, vem a resistência da gordura, vem o caráter vingativo do peso, você perde um, ele volta acompanhado, isso, isso é resiliência corajosa, essa é muito complicada e essa é necessária para existir, mais do que a coragem épica cantada pelos Lusíadas ou pela Eneida. É maravilhoso você falar isso, porque colocar a coragem e a esperança numa perspectiva humana, né, isso do nosso lado, no nosso dia a dia, é perfeito. Professor, nosso tempo acabou, infelizmente, eu quero deixar só uma observação que eu fiquei muito feliz que quem fez o prefácio do seu livro foi o Inácio de Loyola Brandão, porque ele é autor de um dos livros que mais me marcaram a vida, que não verás país nenhum, que inclusive termina, não vou falar qual é o final do livro, mas com uma esperança, né, um livro muito complexo que fala de uma, de uma, de uma população que vive debaixo de uma marquise, mas que termina com uma esperança e eu achei muito auspicioso essa dupla maravilhosa você e o Inácio de Loyola Brandão. Muito obrigada. Eu também tenho uma grande admiração pelo Inácio, que está refugiado aí no sul de Minas durante a pandemia, é o meu colega na Academia Paulista de Letras, falei com ele ontem, é um gênio de duas academias, é um homem sábio, é um homem extraordinariamente sábio e eu realmente aprendo muito lendo os livros, como aprendi muito com o livro que você citou, que eu li, acho que eu estava no ensino médio, fiquei assustado ecologicamente com o livro e já tive sede, tive sede só de ler, não virar isso nem um, mas é uma alegria, exatamente, eu agradeço muito o convite e recomendo às pessoas, leiam o que quiserem, leiam o meu livro, leiam outros, discordem, discordem, pensem, a ideia é eu lanço uma semente, você cultiva da maneira que você quiser, não aceite a palavra de ninguém, não aceite dogmas, não aceite princípios pétreos, aceite apenas que tudo passa, só o amor de mãe que não passa, mas o resto, tudo passa, aceite isso. Muito obrigada, professor, um ótimo final de semana e muito sucesso com tudo que você faz na sua vida e com esse livro, A Coragem e a Esperança. Obrigada. Muito obrigado. Até logo. Obrigada. Obrigado.